Enquanto essa mulher fazia seus exercícios, aquela outra bateu em sua bunda. Mas Sarah achou ter sido aquele homem quem fez aquilo e ele disse não saber o que ela estava falando. Ele disse que sua namorada estava de prova, mas é nesse momento que Sarah percebeu marcas de agressões em seu braço. Ela perguntou se estava tudo bem, porém o namorado respondeu que estava tudo bem com ela. Nesse momento ela percebeu que teria um papel em sua bunda e que aquela mulher corria perigo de vida. Então ela resolveu ir atrás daquele casal e pediu desculpas pelo ocorrido. Ela disse que ele esqueceu a sua garrafinha, mas ao colocar em sua bolsa aproveitou para roubar a chave de seu carro. Sarah datil para o casal e mostrou que a garota que teria pego as chaves dele. Mas Mike percebeu o sumiço de suas chaves e perguntou a sua namorada onde estavam. A garota fala que deve ter deixado cair, então ele disse que ia voltar para procurar onde caiu. Ele empurrou sua namorada naquele vestiário e trancou a porta com aquele esfregão. Então ele voltou para a academia quando Sarah fingiu ter machucado o ombro que chamou a atenção dele. Ele disse que ela não bateu na posição certa e por isso acabou dando um jeito em seu ombro. Sarah começou a elogiá-lo, porém mal sabia ele que tudo seria um plano dela para ajudar a sua namorada. Ele pegou as luvas de boxe e disse para ela fazer seus treinos com o máximo de segurança. Mas Sarah começou a se oferecer a ele e pediu para que Mike fizesse uma massagem em seu ombro. Ele olhou para o lado e para o outro e logo fez uma massagem nos ombros daquela mulher. Sarah fala que ele seria muito forte e talvez poderia ajudá-la com uma máquina que não sabia usar. Ele diz estar tudo bem e logo a seguiu até aquela máquina explicando como devia usar. Logo ele sentou no banco e mostrou a posição correta que devia usar aquela máquina. Mas é nesse momento que Sarah pegou seu celular e colocou embaixo dos pesos de malhar. E agora Mike terá que segurar firme aquela barra pois assim não quebraria o seu celular. Em seguida Sarah vai até a namorada dele que ainda estava presa naquele vestiário. Mas bem no momento que elas iriam fugir acabaram dando de frente com Mike e ele estava muito irritado. Sua namorada pediu para ele não bater em Sarah mas enquanto eles conversaram ela aproveitou para pegar as luvas de boxe. Então quando ele estava prestes a agredir sua namorada Sarah o puxou e deu um soco nele. Em seguida ela pegou as chaves do carro e disse para a garota chamar a polícia pois ele acordaria. A garota fala que finalmente ia se livrar do seu namorado agressor e agradece Sarah pelo que ela fez. Tchau, tchau, tchau.